Naldo Cassiano, em relação às construtoras, qual o percentual de vendas razoável que considera bom durante o período de lançamento do empreendimento? Depende do tipo da construtora. Como você vê o crescimento do estoque de uma construtora? Depende da construtora. Eu acho que crescimento de estoque para uma construtora que já tem muito estoque, que não tem condições de vender o que tem, é complicado. Se tem um esforço, por exemplo, feito há algum tempo da Melnick, de redução de estoque. A Cirela tem feito a mesma coisa, certo? É positivo que reduza. A relação de venda do lançamento novo tem que levar em consideração outras coisas. Se eu consigo repassar o preço muito mais próximo da margem que eu quero quando eu vendo e vender mais devagar, eu não vejo isso como problema. Então, se não é algo que dá para analisar separado, sem levar em consideração a operação como um todo, certo? Velocidade sobre oferta, velocidade de venda, VCO, é algo que, venda sobre oferta, velocidade de venda, é algo que é positivo ser grande desde que eu não esteja dando desconto para vender mais rápido, certo? Então, assim, tem momentos que eu vendo com desconto, que eu preciso liquidar aquilo lá, porque trocou a dinâmica econômica e por aí vai, tem momentos que não. Nada disso pode ser avaliado como um número separado. Crescimento do estoque de uma construtora, porque ela teve um trimestre onde ela produziu, lançou muito mais imóvel do que o normal, porque vários deles engataram nesse trimestre, não quer dizer nada, certo? A questão que você tem que ver é a trajetória de médio e longo prazo e o porquê que aquele estoque está crescendo. Se aquele estoque está crescendo casado com uma dificuldade de venda, aí é algo indicativo. Se aquele estoque está crescendo porque nesse trimestre foi lançado uma cacetada de imóvel que estava acumulado dela, não quer dizer muita coisa, certo? Quer dizer que ela tem um monte de estoque novo. O quanto daquilo ali é representativo em valor monetário versus a operação da empresa? Isso é outra coisa que você tem que levar em consideração. Então, senão não dá para analisar isso separado do restante. E aí é o...